Obrigada. Eu gostaria de responder, até porque não é PPA, e é muito importante, porque eu tenho que agradecer, e realmente o deputado Vicentinho tem sido, em todas as vezes que eu venho aqui, muito participativo, um deputado que tem interesse naquela questão que é talvez a mais importante, sem orçamento nós não temos nada, sem orçamento não adianta vir reivindicar, não tem remédio no posto, não tem casa para as famílias mais carentes, não tem condições de fazer políticas públicas, porque esta foi uma demanda, que acordei surpresa com esse fato, para dizer que é o contrário, não é que eu não fui consultada, eu que não consultei o presidente Lula, o presidente Lula não me ligou, não entrou em contato comigo, porque é natural, eu sou governadora desses bancos, e eu simplesmente voto num banco que não é brasileiro, cujo dinheiro não é do Brasil, nós temos 8% de participação, mas não é dinheiro, e do CAF, e o CAF se reúne exatamente com um banco para ajudar os países da América Latina, ajuda o Brasil, ajuda os estados do Brasil e ajuda os municípios brasileiros. Houve uma seguinte demanda, precisamos emprestar por 10 dias, e 10 dias apenas, 1 bilhão de reais para a Argentina, 21, apenas 10 dias, 21 países vão votar, minha secretária, por minha determinação, foi autorizada a votar favoravelmente, como 20 dos 21 países votaram favoravelmente. Todos os países que fazem parte do CAF, deste banco que não é nosso, não tem dinheiro federal brasileiro lá, não estamos tirando dinheiro do Brasil para colocar lá, e temporariamente, e portanto, nós aprovamos. Tanto é verdade que a Argentina já pagou o banco, e portanto, a Argentina não deve nada. Agora, vamos lembrar, pensando no lado do Brasil, e esta foi a razão do nosso voto, o terceiro maior parceiro comercial do Brasil é a Argentina. Nós vendemos para a Argentina, nós exportamos para a Argentina, a Argentina ajuda a garantir emprego para o povo brasileiro. Então, se vocês perguntarem para todas as indústrias, empresas que fazem comércio com a Argentina, nós sim estamos muito preocupados com a situação econômica e financeira. Então, agradeço demais o deputado Vicentino pela oportunidade de esclarecimento, porque a imprensa veio me questionar, o presidente ligou? Qualquer coisa é o contrário. Eu é que não liguei para o presidente para falar que ia votar favoravelmente, algo que é corriqueiro. Como governador e ministra do planejamento e orçamento, quando não há nada de mais, o processo é comum. Eu sou governadora de alguns bancos, nós temos processos e pedidos diários, como nós pedimos para os outros ministros de outros países também, que nos acompanham. Quando muito, e é o que aconteceu nesse caso e em outros casos, nós temos, às vezes, via Ministério das Relações Exteriores, um grande apoio, onde a gente consulta para sentir se os embaixadores de outros países, como é que vão votar, é muito natural. Então, eu gostaria imensamente de agradecer e deixar aqui de novo três pontos. Fui eu que tomei a decisão, o presidente Lula não me acionou, todos os países acompanharam, não tem dinheiro do governo federal, não tem dinheiro de governos estaduais e nem municipais, e a Argentina, que precisava de um fôlego naquele momento, porque disso dependiam outros empréstimos para a sobrevivência do país, já pagou a CAF, já no tempo hábil de menos, não sei se foi uma semana ou dez dias. Mas, muito obrigada, deputado, agradeço imensamente, porque me permite pela TV Câmara poder dar essa resposta. e espero que toda a imprensa esteja acompanhando, porque o meu celular está com pelo menos 15 pedidos de entrevista em relação a esse assunto. Obrigada. Se tiver alguma pergunta do PPA, estou à disposição também.